o olá galerinha com mais um vídeo para vocês e hoje eu quero mostrar aqui um pouco da natureza coisa perfeita que deus fez vamos caminhando aqui olha que paisagem agora são exatamente 5 e 12 se pondo e vamos chegar aqui na essas rochas mostrar pra vocês que coisa incrível vou dar a volta aqui por cima deixa eu ver se consigo virar essa câmera pra mim mas eu acho que não vira não acho que não consigo virar não mas vamos filmando assim pra frente mesmo ali está a fábrica de ração fabricação pra cachorro, cavalo, galinha, porco já chegamos aqui no local onde eu quero mostrar pra vocês aqui é incrível como é a natureza está ventando um pouquinho talvez o áudio não fique bom mas olha essas rochas olha essas rochas que coisa incrível vamos pra aí é deus fez tudo perfeito olha só olha só mais aqui ó é galera como eu falo pra vocês é toda semana a gente tem vídeo novo com conteúdos diferentes olha só eu faço uma energia de moto e e eu vou mostrar pra vocês aqui essas pedras aqui eu achei interessante o tamanho dessas rochas são potentes são bem vou bater aqui pra vocês verem olha essa ela colocou o dedo na frente da câmera olha olha peraí eu não sei o nome exatamente dessas pedras com certeza deve ter um nome específico né um nome científico mas eu não sei deixa eu subir aqui mais pro alto olha queria filmar aqui de cima aqui passa uma pista olha a altura que está aqui que é isso aqui olha que paisagem linda linda mesmo deixa o seu like aí comenta também se você puder compartilhar pra tá aí nos dando essa força é isso aí galera valeu até o próximo vídeo não vou deixar o vídeo muito grande vou finalizar por aqui valeu tchau tchau fui